E aí pessoal, beleza? Naruto na área. Galera, esse vídeo vai ser rapidinho, é só para dar uma explicação para vocês do porquê que não vai ter live hoje. Eu fiz um teste antes da live começar, galera, só que a minha internet está muito ruim, hoje fica caindo toda hora, então para fazer e para ficar dando errado trocar a qualquer momento, galera, eu acho melhor não fazer. Eu peço que vocês me desculpem e peço a colaboração de vocês, que vocês entendam, é que não adianta, não dá para fazer, galera, porque fica caindo a todo momento, então vai ficar muito ruim a transmissão mesmo. E eu também vou ver melhor certinho como é que faz, galera, para conseguir uma qualidade melhor de vídeo para vocês. Por isso que eu peço paciência e desculpa mesmo, galera, porque não vai ter a live hoje, mas assim que estiver tudo disponível, eu vou fazer uma para vocês sim, galera. E fiquem ligados no canal que logo mais à noite vai ter vídeo de Tomb Raider, galera, então eu espero que isso possa amenizar um pouquinho a falta da live, galera. Eu prometi, mas infelizmente não vai dar para cumprir, então é isso. Muito obrigado mesmo por vocês que estão assistindo agora. E, galera, para compensar, vou dar um duplo head aqui, ó. Não, vai ser um tirinho no ombro. Não, peraí, deixa eu me posicionar melhor aqui. Não, tio, fica aí. Então, toma um head. Nossa! Meu Deus do céu! Então, batido no saco! Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Apagado no coração! Galera, voltei de novo rapidamente, rápido aqui, galera. Só para falar para vocês que eu estou pensando em trazer as missões opcionais de Far Cry também, galera. A gente não fez essas missões ainda, ó. Tem duas aqui no mapa do sul e tem mais algumas no mapa do norte aqui, ó. Então eu estou vendo sete aqui. Não, sete não. Tem três, seis, né? Tem oito missões aqui, galera, que dá para a gente fazer, se eu contei certo, né? Estão tirando as da ilha de baixo e acho que provavelmente na próxima semana, galera, eu vou trazer essas missões. Não sei se vai dar para fazer todas em um vídeo só, né? Vamos fazer uns 30 minutos por vídeo, mais ou menos, ou menos, não sei. E a gente vai fazer essas missões também, galera, porque eu acho que vale a pena. E mais uma vez, galera, desculpa mesmo por não ter a live hoje, mas assim que eu puder, eu vou fazer para vocês. E só para encerrar, galera, saca só se eu não sou ninja. Eu estou andando em cima da barreira, cara. Da gradinha, eu sou muito ninja. Esse Jason é ninja até as cuecas. Então é isso, galera, agora é sério mesmo, eu vou embora. Muito obrigado e tchau. Fica ligado que daqui a pouco tem vídeo novo no canal também, galera. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho